Municípios que dependem dos açudes Estreito e Caboclo, Belém do Piauí, Francisco Macedo e Padre Marcos. Já o açude Piaus abastece seis municípios no sertão do Piauí, Alagoinha, Campo Grande, Fronteiras, Pio Nono, São Julião e Vila Nova. A barragem Petrônio Portela também está com volume armazenado muito baixo, apenas 5% da capacidade. Não tem como abastecer os municípios de Bonfim do Piauí, Coronel José Dias, Dirceu Arco Verde, Fartura, São Braz, São Lourenço, São Raimundo Nonato, Várzea Branca e Jurema. O secretário de Defesa Civil do Estado justifica o decreto de racionamento de água. Bem, esses municípios, principalmente aqueles municípios que recebem água através da barragem de Piaus, Estreito, Caboclo, a barragem Petrônio Portela, alguns municípios da barragem ainda de Marguaz também, posto Marguaz, nós vamos trabalhar uma campanha junto à população desse município para que a gente possa amenizar essa situação vivida hoje no Estado do Piauí, do baixo nível nesses reservatórios, reeducando e trabalhando com a população um consumo menor, abaixo daquela média que é dita pela Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 120 litros d'água por pessoa. Secretário, a Operação Carro-Pipa dará conta da demanda agora no segundo semestre, na época mais crítica do ano? Veja, Elivaldo, a Operação Carro-Pipa ameniza a situação, ela não resolve, mas ela ameniza muito, principalmente naqueles municípios de pequeno porte. Mas municípios de grande porte, nós temos uma grande dificuldade que é a questão da logística. Você não consegue fazer a distribuição de água, pipa, em municípios que tenham 20, 30 mil habitantes. Municípios com 2, 3 mil, principalmente aqueles municípios que já fazem parte do CMA do Piauíense, que todo ano tem aquela repetição da Operação Carro-Pipa, a gente trabalha também com a Operação Pipa. Até porque nós temos municípios no estado do Piauí, como Betânia, Fartura, Alegrete, Capitão Gervas Oliveira, alguns municípios que têm muita dificuldade na questão da água. A gente perfura os postos, a água, às vezes a gente não encontra, quando encontra, não encontra ela de boa qualidade. E a gente tem que continuar com essa Operação Carro-Pipa para atender a necessidade da população. O secretário também confirma projetos para obras estruturantes de convivência com as estiagens no Piauí. Aqui no município de Pedro II, o açude Joana também estava com o seu volume, e está ainda com o seu volume bastante baixo. Mas nós colocamos junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil, captamos um recurso, estamos lá amenizando a situação. Acredito eu que dentro desses próximos 30 dias, todo o processo de construção de poços e de reservatório lá estará concluído, levando àquela população um incremento em torno de 150 a 160 mil litros de água por hora, e vai resolver a situação de Pedro II. Assim como trabalhamos já a questão no município de São Ramonato, com a adutora de Engate Rápido, estamos aguardando apenas a liberação dos recursos e também já estamos fazendo a adução do posto lá de São Brás, que também vai resolver a situação daqueles novos municípios que são abastecidos pela Petróleo e Portela. E vamos trabalhar agora o outro lado. Por isso que na reunião que o governador convocou ainda ontem, estava presente a bancada federal, que é de extrema importância o apoio não só do governo do estado, mas do governo federal, na busca de recursos para amenizar essa situação agora. O exército continua sendo um parceiro importante nessa brigada de socorro à população que mais sofre com falta d'água? Sem dúvida. O estado do Piauí, hoje nós só temos, dos 224 municípios do estado do Piauí, nós só temos em torno de 60 municípios que a zona rural é universalizada, na questão do abastecimento d'água, na questão da energia avançou bastante com luz para todos, mas na questão da água nós ainda temos muito a avançar. E como disse, alguns municípios ainda temos muita dificuldade na qualidade da água. E o exército é um grande parceiro, faz a sua operação na zona rural desses municípios e a Secretaria de Defesa Civil faz nas zonas urbanas.